Esse quadrinho, eram aqueles quadros que estavam lá na parede que eu mostrei anteriormente pra vocês da cozinha. Dois quadrinhos, né? Parecidos. A única diferença são as louças, né? Fotinho das louças. Eu quero reformar sem gastar muito, entendeu? Meu objetivo é esse. É dar uma cara nova pras coisas sem a gente ter que gastar muito dinheiro. Então, eu já comecei soltando aqui. Eu já havia soltado com essa chavinha de fenda. Eu já havia soltado aqui, aberto, né? E soltei aqui os quadrinhos. Esse aqui, esse prendedorzinho, ele estava aqui, ó. Aí eu passei pra cá, porque agora eu quero fazer um quadrinho na vertical. Então, eu tava observando aqui, porque às vezes a pessoa na hora que vai limpar, né? Vocês já sabem, acontece. Deixa cair. Aqui também, outro defeito que eu vi, ó. Água. Mas eu vou usar o lado de cá. Entendeu? Aí a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma massinha aqui nesse cantinho. Vocês não reparem. Essa é uma massa da Souvenir, a base de água. Não reparem porque eu uso meus potes lá do meu salão. Pra colocar tinta, massa. Todas essas coisas eu uso, eu gosto. Bom. Deixa eu secar um pouquinho. Vou deixar ela pra lá. Em cada quadrinho, vou colocar um enfeite desse aqui. E esse aqui eu não vou pintar, porque eu gosto desse sombreadozinho. Entendeu? Eu achei que ficou legal e tem tudo a ver, né? Uma outra peça que eu havia feito. Aí aqui, eu vou passar uma de mão de tinta branca pra ficar legal. Entendeu? Aí eu gosto sempre de passar. A gente não precisa ficar passando na peça por trás. É só aqui na frente mesmo. Tinta branca pra ficar legal. 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 A gente vai aguardar isso aqui secar. Como eu quero aproveitar isso aqui sem revestimento, olha, tá um pouquinho mexado, tá vendo? Não tá legal. Aí eu vou dar uma lixadinha. Isso aqui não é o ideal pra ser feito não, mas eu quero aproveitar e eu havia tentado colocar um fundo aqui também nessa madeirinha. Não ficou legal porque eu achei que ficou brigando muito com a... com os enfeites. Olha, eu só quero dar uma nivelada. Então agora eu vou dar uma demão, uma PVA, tinta base d'água, né? Tinta de parede, branca, só pra queimar esse fundo aqui, porque esse fundo aqui tá muito... escuro. Tô usando esse rolinho aqui de poliéster, que eu amei. Nunca tinha usado o rolinho de poliéster. Então a gente vai aguardar a secagem agora dessa... Essa partezinha aqui de cima dos talheres, um tom acinzentado, que é pra imitar o tom prata, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do branco. Não precisa ser muito não, pouca coisa. E um pouquinho do preto também, coisa de nada. Se vocês não tiverem a tinta preta, pode estar usando o pigmento mesmo, aquele pigmento que tem da Souvenir, né? Da xadrez. Vocês podem usar esse tipo de pigmento também que fica bom. Eu costumo usar. Vou pegar um pouquinho mais de branco. Não tô querendo um cinza muito fechado também, não. Quero um cinza mais aberto. Não tô querendo um cinza mais aberto. Não tô querendo um cinza mais aberto. Não tô querendo um cinza mais aberto. Aqui eu já havia limpado ele antes. A primeira vista, quando a gente começa a pintar, você acha que não vai dar certo. Então nós vamos passar agora o verniz fosco, verniz acrílico. Eu já dei três demãos de tinta aqui. Eu usei a cor terracota da Souvenir, mas você pode usar o que você quiser, o que você tiver em casa. Vamos agora colocar os enfeites, colar aqui. Mas antes de colar, eu vou marcar com o lápis, vou medir direitinho. Aí vou colar com a Tec Bond, uma Super Bonder. E depois a gente só vai vernizar. Agora nós vamos montar, né? Já está invernizado. E depois a gente só vai ver o que você quiser.